Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Srs. Deputados. Gostada Mariana Mortágua, não, não houve nenhum adiamento. A despesa prevista no Programa de Estabilidade apresentado há um ano, nesta Casa, para 2017, e a despesa executada concretizou-se em 99%, na verdade mais de 99%. Toda a despesa foi executada, incluindo os objetivos para o nível do investimento, apesar do profundo atraso nos fundos europeus que vêm desde o início da legislatura e que só agora foram recuperados. Sra. Deputada, ninguém controla o pagamento de juros e a taxa de juros que enfrenta. Ninguém controla. E portanto, nós temos que muito cautelosamente, de forma muito equilibrada, incorporar essas excelentes notícias, porque são excelentes notícias para a sociedade portuguesa no nosso exercício orçamental. E é exatamente isso que estamos a fazer entre 2018 e 2019. Nós não podemos garantir apenas a execução orçamental de 2017 ou de 2018, temos que garantir a execução orçamental do futuro. Todas as medidas que estamos a tomar têm que ter uma dimensão de futuro que sejam sustentáveis. É por isso que temos aprovado, conjuntamente, medidas para as pensões que têm que ter esta dimensão. Ninguém quer estar associado à aprovação de medidas que não são executáveis no futuro. E não há nenhuma meta com Bruxelas. Eu quero tornar isto muito claro. Quando nós apresentámos o nosso exercício em 2015, apresentámos-lo e ouvimos dizer que ele não cumpria com os objetivos que poderiam ser estabelecidos, precisamente, com Bruxelas. Hoje, dizem-nos que vamos além de Bruxelas. Sra. Deputada, os objetivos que temos estabelecidos no programa de estabilidade são exatamente os mesmos, exatamente os mesmos que apresentámos ao eleitorado, que estão no programa de governo, são exatamente os mesmos, à décima, com que foram aprovados nesta Câmara. Não há nada que nisto tenha a ver com metas de Bruxelas. E é evidente que os serviços públicos requerem a nossa atenção todos os dias. E é por isso que temos mais 8.500 profissionais na saúde, é por isso que temos mais 5.200 profissionais na educação, é por isso que estamos a dar uma prioridade enorme a todos os níveis de serviço, nos serviços públicos. E esta estratégia resultou, também, Sra. Deputada, seguramente por causa das políticas implementadas, mas ao contrário de outras que citou, porque esta é credível, as outras não eram. Esta é credível, esta é auditável, todas as contas estão apresentadas e todas as contas, Sra. Deputada, estão a bater certo. É isso que é novo neste ciclo político e é isso que deve ser, hoje, aqui, valorizado. É evidente que podemos sempre clamar por mais. Nós fazemos-lo, fazemos-lo em conjunto também com o Bloco de Esquerda, mas temos, obviamente, que fazer por isso. E a dimensão do custo de financiamento é absolutamente crucial para nós nos podermos recolocar numa posição de sustentabilidade para o futuro e para não colocarmos em causa medidas que tínhamos, também, que tomar no futuro. Sra. Deputada Inês Domingos, a carga fiscal, em 2017, está influenciada por medidas, por receitas absolutamente extraordinárias. Uma dessas receitas está identificada no Programa de Estabilidade. São 235 milhões de euros, é mais do que uma décima de PIB de uma receita fiscal absolutamente one-off, absolutamente temporária, que não deve ser utilizada pela Sra. Deputada, se quiser entender o que são as contas. A Sra. Deputada faz uma grande digressão em relação às contas orçamentais, mas não as conhece verdadeiramente, Sra. Deputada. Nós não podemos associar aumento da carga fiscal ao extraordinário comportamento do emprego, que é, aliás, a melhor segurança social possível para as pensões futuras, que hoje está a acontecer em Portugal. São 11% de aumento das remunerações que os trabalhadores levam para casa entre 2016 e 2017. A Sra. Deputada não pode esquecer isto. E depois, é verdade, Sra. Deputada, a Sra. Deputada não é responsável por isto, que é a forma como a Sra. Deputada se refere à economia portuguesa. Por isto. Não é responsável, Sra. Deputada, porque responsável pela maior queda dos juros, pela maior queda do desemprego, pelo maior aumento do emprego, é a política deste Governo. Não é a Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cília Meireles claramente perdeu o pé. Perdeu o pé, Sra. Deputada. Porque a verdade é que baixaram as taxas de impostos. Em 2018, em 2018, baixaram o IRS pago por todas, todas as famílias portuguesas, baixou, Sra. Deputada, todas as famílias portuguesas pagam menos IRS em 2018 do que em 2017. Não é simples. No período em que a Sra. Deputada estava no Governo, foi exatamente o contrário. Foi exatamente o contrário. Mas também baixámos o IVA da restauração. Uma medida que, aliás, a Sra. Deputada foi contra. Baixámos o IVA da restauração. Baixámos variadíssimas taxas de impostos. Sra. Deputada, é ao contrário do que a Sra. Deputada está a dizer. O investimento, Sr. Deputado, Paulo Sá é, obviamente, de uma importância fundamental para o futuro da economia portuguesa. Os problemas acumularam-se e eles têm que ser resolvidos. Mas eles têm que ser resolvidos com condições financeiras sustentáveis e com uma perspectiva de futuro. O reforço dos meios de pessoal que temos estado a implementar na administração pública portuguesa são muito significativos. essa é a opção política, mas é uma opção política credível e que é claramente apresentada nestes documentos. Não há nenhum objetivo que não seja colocado aos portugueses. O programa de estabilidade não é debatido em Bruxelas, é debatido em Lisboa. Muito obrigado. 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 Obrigado.